E o presidente do TSE, ministro Gilmar Mendes, concedeu uma entrevista coletiva no TSE. Questionado pela imprensa sobre a lei do abuso de autoridade, o ministro explicou que a lei não tem ligação com a operação Lava Jato. O Brasil tem um catálogo de abuso de autoridade, vai de A a Z, na verdade. Isto vai do guarda da esquina, às vezes ao presidente da república. A lei que nós temos em vigor, que trata desse tema, fora aspectos tratados já no Código Penal, é uma lei de 1965, do saudoso e importante jurista e político Milton Campos. Mas é uma lei, se os senhores passarem os olhos, quase que ingênua nos tempos de hoje. O ministro Gilmar Mendes falou também sobre a reforma política, os desafios para as eleições do dia 2 de outubro e as ações da Justiça Eleitoral para superar problemas como o possível Caixa 2, por causa do novo modelo de financiamento de campanha. O novo modelo de financiamento com doações com teto para as pessoas físicas, naturais e proibição das pessoas jurídicas. O cuidado que nós temos que ter com o possível enviesamento, a possível distorção com eventual uso de Caixa 2.